Bom, boa tarde novamente a todos. Obrigado, Sr. Pedro, para mim é uma honra estar aqui, estar contigo, ter trabalhado contigo nesse período. Obrigado, Sr. Paulo, obrigado, Sr. Rodrigo. Vou apresentar o trabalho de dissertação dos senhores, titulado como o Estudo da Eficiência e das Táticas de uma Rede Integrada, Sinopros Leves, em Soqueiras e Caracassu. E aí, abrindo aqui a apresentação, passando um pouco do panorama da produção de cana da Super Brasil, atualmente, mostrando um pouco o histórico, uma área motivada, nessa última sata, de 9 milhões e 800 militares, mais de 50% desse volume de cana sempre foi mais situado no estado de São Paulo, hoje, cerca de 50%, já teve 55%, pouco mais no passado, mas em torno de 50% desse cana produzido no Brasil, lá no estado de São Paulo. E o interessante aqui, que é uma cultura que teve, se a gente olhar na sata 1314, quando teve pico de área cultivada, de 10,6 milhões de hectares, a gente vê, a gente nota que na sata 5,6, quando os dados começaram a ser, de certa forma, mais organizados, mais compilados, a gente tinha apenas 5,8 milhões de hectares. Também muito concentrado no estado de São Paulo, e aí a gente viu nos últimos anos, em alguns estados, como estados de Mato Grosso, principalmente Goiás, um grito dessa cultura, Minas Gerais, um grito dessa cultura nesses últimos 15 anos. Falando do novo de produtividade agrícola, a produtividade agrícola é a nascidão de uma safra, lembrando que, nos últimos três anos, a gente teve um climático, um grito, mas pesando negativamente a produção, não só da cultura cana, claro, mas especificamente a cultura cana, uma quantidade agrícola, média, Brasil, de 73,6 toneladas, de cana por hectare, frente ao acumulado da sata agora, da sata popular de 23, 24, até em junho, de 91 toneladas. Lembrando que, no mesmo período do ano passado, a gente estava em torno de 76. Então, a gente sabe que no início de safra, aqui no centro do sul, falando que é o centro do sul, a gente inicia safra ali a partir de abril, tende a colher, nesses primeiros versos de safra, até junho, os canaviais mais jovens, então os canaviais, ou seja, com mais produtividade, mas a expectativa, diferente do ano passado, que a gente tinha na casa de 74 toneladas, esse ano deve fechar ele na faixa de 84, 85 toneladas, num cenário mais otimista. Então, mostra ali, né, que essa produtividade de um ano para o outro, ela aumentou, tá? E, né, mostrando o valor de preço, né, aqui eu peguei um repórter do estado de São Paulo, só para a gente poder exemplificar, um custo de cana aqui, né, cana na esteira, né, aquela cana colocada na indústria, na faixa de R$150,00 por tonelada, né, com a PR, dentro do lado do juízo, na faixa de 1,21. O APR, ele não tem, né, visto isso na concepção, a gente tem visto que o APR não tem situado, nem partido 1,22, mas na média, ao lado da casa, tem 1,21. Se a gente notar, né, o preço, como preço contra preço de cana, a gente vê um aumento, né, ou, pelo menos, eu coloco aqui como uma expectativa de fechar a cena ali de R$150,00, mas a gente vê que, em 2022, o estado de São Paulo trabalhou na faixa de R$152,00. E o que a gente pode, né, se a gente for exemplificando, é o que a gente pode atribuir um pouco a essa variação e a esse aumento de preço. Muito disso está, né, entregado na questão do insurgo, né, da valorização, do aumento de algumas portfórias, né, então, isso acaba levando, e isso reflete, naturalmente, na produção e também, então, o arrendamento de terras, né, então, isso mexe bastante com o preço de cana na indústria e produção disso, tá. Então, aqui é um panorama geral só para a gente se falar um pouco melhor em relação à cultura da cana. Bom, falando de produtividade da cana de açúcar, né, existe a teoria, né, que a cana, ela pode, né, ter um potencial genético ali, né, produtivo, em princípio, de 380 toneladas, né, de produtividade da cana, né, e a gente vê, né, que tem ali algumas restrições, sejam elas fisiológicas, né, voltadas à própria condição varietal, questões ambientais, que a gente sabe que isso pesa, e muito, né, os últimos três anos, né, três ritmas sátras, né, que isso, ela acarreteu perdas grandes, né, que a gente chama de queda de sátra, então, a gente tem ali também outras considerações relativas às restrições ambientais e pesa bastante, e as restrições agronômicas, né, como planilhas, com essas restrições adicionais, e, claro, que a gente fala hoje em brava, especificamente, os fenópolis, né. Então, olhando para esse gráfico, a gente nota que a cana, ela está em torno de 20, 21%, na média, né, claro, isso aqui é uma média de estudo, de atingir o potencial, né, ele está só, por exemplo, explorando todo o potencial de produção da cana, né. E aí, passando mais adiante, né, a gente vê, né, um outro estudo aqui, de Bray, que as culturas, né, aqui ele está olhando de uma forma mais global, mostra que as culturas, elas exploram o seu potencial em torno de 24%, né. Grande parte dessas perdas, né, desse não atingimento de potencial, principalmente por 14, né, de estresse abiótico, né, seja a seca, também, a temperatura, isso, é claro que varia muito de cultura para cultura, de região para região, tá. E a gente vê que as pergas, né, de estresse abiótico são 11%, né, 11%. E, olhando, né, especificamente para a cultura da cana, a gente sabe que o custo hoje, né, se a gente pegar todo o custo e logo a produção da cana, o custo de maneiro de pragas, de industrialidade, pragas e doenças, ele representa apenas 2,5% do custo total, né, envolvido em toda a questão da produção, logística, nutrição, temos que em todos os outros custos, o custo, né, por controle dessas pragas é apenas de 2,5% ali, claro, variando região para região, variando de espectro ali, né, de pragas que você tem na sua lavoura, tá. Mas isso é um fator interessante, por quê? Porque mostra que o potencial que a gente tem de perda, ele é significativo, né, eu falando dessa, desse fator, e que o custo em si, ele não acompanha, né, é um custo relativamente baixo comparado aos outros custos, a 96% do custo que compõe uma produção de cargas e açúcar. Ainda mais adiante, né, e entrando aqui no nosso ator principal dessa, 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 dessa minha, dessa minha apresentação, falando dos fenófilos leves, né, é uma praga que tem uma abrangência basicamente hoje em quase todos os locais onde se está, em regiões, onde se cultiva a cana-de-açúcar, né, existem ainda alguns paradigmas, né, algum desconhecimento em algumas regiões, inclusive no estado de São Paulo, que acredito que ainda não tem, né, a presença da praga, mas isso a gente sabe que está muito ligado à questão de amostrada, à questão de assertividade, ligamento, capacitação de amostrada, né. Então, é uma praga que teve ali sua primeira descoberta no final da década de 70, né, os relatos mostram que foi no final da década de 70 na região de Vidas-Caba e que hoje, como eu disse, em toda a região de expansão, né, e aí eu quis trazer aquele número inicial porque demonstra, né, enquanto que a praga obviamente caminhou junto com a expansão da cana, né. o estado de Goiás hoje é o segundo maior produtor no Brasil, Vinas-Virais, Mato do Sul, Mato Grosso também já já dá relatos que tem a presença da praga. Onde a gente ainda não encontra a presença da praga numa região que já tem uma estrutura, uma despertisa de produção de praga na região do Nordeste. Lá, a gente ainda tem um contato de dificuldade, por exemplo, com o controle, né, de prova gigante, né, de outras pragas, mas que os fenófilos ainda não vem causando, né, danos significativos lá na região. Bom, falando um pouco de ciclo de vida, né, dessa praga, e aí eu vou usar essa tela só pra gente poder usar ela no embasamento a seguir, né, falar um pouco mais de comportamento. Essa praga é uma praga que é um comportamento, né, o adulto, ele tem baixa mobilidade, né, só que tem que tomar bastante atenção e a gente tem que tentar, o nosso setor tem que tentar tomar medidas mais efetivas no controle do adulto, né. E a fase, né, a fase larval talvez é a fase mais instrutiva, né, e quando a gente olha a distribuição dessa praga, a gente vê, né, quando a gente fala de monitoramento, a gente vê a distribuição dessa fase larval praticamente o ano todo, né, antes quando ainda colhia a cana colhia a cana climada, né, tinha outras maneiras, a gente tinha as fases, né, dessa praga um pouco mais marcadas, hoje não, hoje a gente encontra basicamente larvas, né, em grandes populações, né, e adultos praticamente o ano todo, né, mudou bastante, a gente tem empregado a questão da palha, até com o mesmo como manejo, então a gente vê uma distribuição muito uniforme, quase quando todo, exceto na primavera, verão, no centro sul, que aí a gente tem uma explosão, né, do nível populacional que acompanha também o maior crescimento da cana, tá, então, esse basicamente aqui é o ciclo de vida. E aí, né, falando de monitoramento, né, então passem ali ainda o monitoramento através de trincheira, né, que é o arranquil de uma toceira de cana de mais ou menos de 50 por 50 por tribo de profundidade, onde se analisa não só o estenólogo, obviamente, mas todas as fracas ali de base de compost e barrigo de solo, né. Iscas, né, as iscas, elas têm um papel importante, né, não como um monitoramento para determinação de população ou algum tipo de danos, mas a isca, né, até trazendo alguns exemplos práticos que eu tive durante a minha carreira, ela foi importante, por exemplo, para a gente conseguir localizar o primeiro foco de sferópolis é o de Illinois. Quando eu trabalhava em usinas, a gente encontrou, né, em uma região mais norte de São Paulo através disso, né, porque a gente sabia que os sítios já tinham a presença da praga e a gente não conseguia determinar através do uso de trincheira, né, então, o uso convencional de monitoramento. Então, através do uso de imagens, né, de satélites, imagens aéreas, no meio do ponto canadial por cima, e as riscas direcionadas, né, para essas regiões de fronteira, digamos assim, a outras usinas, que a gente conseguiu, né, não só nessa região, mas no Panamá do Sul também, a gente conseguiu determinar a presença da praga e aí sim a tomada de ações ali de acordo com o encontro de São Paulo. falando de prejuízo, eu trouxe essa literatura aqui, né, a gente sabe que é escasso, né, literatura voltada para a bandeja, principalmente de dano, né, a gente encontra, né, de mais recente publicado, essa citação da doutora Leida, que fala que a cada 1% que estou quando a casa, ou seja, quando eu faço uma mensagem de praga de solo ali e eu coleto, né, os danos dos fomos, né, naquela base, plantas, a cada 1% daquela digital que o Espenófilos deixa ali, eu tenho em torno de 0,6% a 1% de redução. Recentemente, inclusive, uma própria abordagem da doutora Leida, ela apresenta um novo escudo ali que pode trazer mais de 3% de dano, né, a cada 1% que eu estou na casa. Então, mostra que a praga está sim fazendo mais danos justamente em cima daquilo que eu falei, né, uma pressão muito grande em cima de novos materiais e em cima do clima, né, ela acaba se favorecendo, né, digamos assim, em relação a climas quando tem climas mais extremos, né, em termos de cílio. E aí, falando sobre dano, né, eu trouxe aqui um exemplo, né, aqui na imagem que os senhores estão vendo, é um dano, é uma imagem, né, que os livros remete ao dano, né, que a praga causa quando ataca, doceira, né, então a gente comenta que o ataque de frente da broca, por exemplo, que é aquele ataque que mata o perfil central, ela, a gema central, ela começa matando a planta, né, a doceira de fora pra dentro, né, porque justamente quando ela começa a pegar as folhas mais novas, né, que as folhas estão ali, elas começam a sentir, né, mais rapidamente, então trazendo um exemplo em cima dessa literatura, a gente vê que uma planta, né, com uma expectativa de mais de 120 mil plantas por hectare, e esse, tá interessante, né, a questão da população de plantas, com 5% de topo atacado, ela pode causar ali em torno de 6 toneladas de perda, né, e o crescimento dessa praga, eu trago ele que ele é relativo, por que ele é relativo? Porque o dano total de topo atacado, ele é em função do total de plantas que você tem na área, do total de cima do total de topos, né, atacados ali, olhando pro retrovisor. Quando você faz a amostragem de praga em solo, você tá olhando a digital, né, a marca digital ali que a praga deixou, mas você tá olhando pro passado. Então eu falo que é relativo porque aquela cana que vai ser, que vai se estabelecer de novo, né, que vai novamente mergulhar, ela, você fazendo determinado manejo, que você pode segurar a população da planta, fazendo com que a planta, né, se estabeleça de maneira mais, mais sólida, e aí a gente consegue ter um enfrentamento melhor dessa praga, né. Infestações muito altas, a gente tem até, a gente vai falar isso um pouco mais à frente, a gente tem até problemas ali com manejo, né, a gente acaba comendo tanta, é, resultado de manejo justamente porque você tem uma redução, né, acaba tendo uma redução distante, né, consequentemente esse potencial produtivo, ele acaba declinando muito, né, quando a população se torna mais alta, e aí muitas vezes acaba tendo que fazer uma antecipação de reforma, porque como a gente vê na imagem aqui, acaba abrindo, né, a clareza do meio do canabial, e isso aqui acaba sendo um meio ali da praga sobreviver, e aí você acaba mantendo muita eficiência com o controle, com isso a produtividade cai de forma drástica, você tem que reformar o canabial muitas vezes de forma antecipada. Falando um pouco mais de comportamento e dispersão da praga, é uma praga, o adulto tem um hábito de pouco, caminha muito pouco, existem situações ali que falam que o caminhamento emédio de 3, 5 metros por dia, a gente sabe, né, que o comportamento da praga de agregação, ela acaba não tendo muita necessidade de sair de uma toceira e migrar para outras toceiras, porque na própria toceira ali, né, da sábio anterior, ela acaba tendo os adultos, a fé e o máximo da própria toceira, então ela acaba atacando, depois vocês vão mostrar uma imagem para o César, essa um pouco melhor, ela acaba atacando na própria região ali, né. Outra coisa, um fator importante, que é a intermanescência do canabial, né, quando a gente acaba fazendo uma renovação desse canabial, se você não elimina essas plantas remanescentes, né, a gente chama de antigo era, em algumas culturas, ela acaba servindo de hospedeiro e reinvesta o seu canabial recém-plantado, né. Além disso, plantas hospedeiras, embora não tenha nenhum relato de que ela não consiga virar o ciclo de plantas, né, plantas da linha, plantas pedrilhas ali, no canabial, ela pode servir de abrigo em uma planta, principalmente, né. Além disso, a gente vê, talvez um dos principais fatores, quando a gente fala de expansão da cana, transporte através de muda, né, transporte através de caminhão e boletora, né, talvez são os fatores que mais pesaram, né, a favor aí, né, ou contra o setor nesse sentido, em relação à dispersão da praga, né, levando, sendo levado por quilômetros, né, através das mudas, né, através dos campeões ali, levando a muda, né. Além disso, né, como eu já falei do hábito do adulto, né, tem um hábito de novo, muito pouco, né, a gente sabe que não existe muito relato de estudo que consiga provar essa ação do adulto em relação à dispersão através do novo, como outras pragas, como outros coleótipos, né, que têm, né, essa característica mais de migração, né, como os xenófos, não, os xenófos é uma praga um pouco mais estática ali naquela região onde eles se encontram. Falando aí de dinâmica, né, quando a gente, gerou a praga, quando a gente, aqui eu trago uma imagem representando o mar pela planta, né, então quando não se faz uma boa distribuição de soqueira, uma boa inovação do maravial, essa praga ao identificar ali o maravial recém-brotado ali, recém-mergido, ela acaba saindo dos seus modelitos ali, acaba atacando esses perfis novos, né, como está demonstrado na imagem ali, e numa soqueira, né, quando a gente se depara, né, após uma colheita de uma cana, a soqueira de cana, quando a gente chega no canavial, é essa a visão que a gente tem, né, então as medidas que a gente precisa tomar deve levar em consideração, falando especialmente em soqueira, deve levar em consideração aquilo que a gente não vê, né, quando a gente chega no canavial, como está na imagem atrás, e a gente faz ali um almost trial, o que a gente não está vendo é que nesse canavial, é, de canavial recém-colhido, ele tem ali a presença de diversas formas biológicas, né, então, lá, vai chegar na fase, na fase adulta, a pulpa, né, muito próxima ali de emergir o adulto, o adulto já pronto ali para sair daquela toqueira velha, na imagem do lado direito aqui, eu trago uma representação, como quando ela vai ali, ela está tendo as trotações laterais ali a partir do colete recém-colhido ou recém-plantado, é nessas, nesses perfilhos que esse adulto ele vai sair, muitas vezes só vai emigrar de um perfil, né, pro outro, né, e ele acaba atacando esse perfil novo e aí sim, se faz necessário, né, como a gente vai falar no decorrer da apresentação, se faz necessário o manejo ali, né, de uma proteção nessa toqueira, para que esses perfilhos novos, né, como demonstrado na imagem à direita ali, eles possam ter ali um tratamento, consequentemente, que os ovos ali e consequentemente as larvas, né, elas não evoluam, né, para dano e matando esse perfilho, trazendo aquela imagem da produção anterior, né, de falhas e parafiel justamente por perda, né, por perda distante e essa fraca ocasiona, né, especificamente, especialmente pelas larvas ali, pela orientação, matando esses perfilhos já de maneira, de maneira primária. Bom, falando de geral, agora, falei um pouco da trava, falando sobre a complexidade do manejo de cana, né, aqui a gente tem preparo de solo, tudo que começa no preparo, a gente tem o plantio, a planta, uma colheita e o trato soca, né, e falando, né, de manejo, onde que está inserido o manejo de cana de açúcar, né, a gente tem ali presença de pragas de solo, representada aqui pelos fenópolos, pragas de base, plantas, né, como a cigarria das raízes, pragas do homo, né, como a broca, a gente tem diferentes épocas de plantio, que se influenciam demais na cadeia, principalmente de renovação, variedades, mais ou menos, de tílios que brotam, que perfilham mais que perfilham menos, enfim, diversas operações ali, né, que interferem diretamente na condução daquele canabial, na conservação de solo, conexão, manejo de plantas ali, enfim, são padrões diversas, né, de operações, de intervenções, né, pra, no final, a gente consiga ainda optar pelo melhor manejo, né, a gente, depois de todas essas complexidades de manejo, né, de um ciclo longo, a gente sabe da cultura da cana como a cana de ciclo semi-perene, né, porque a gente fica instalada por diversos anos, como que a gente sai na auto-preparo do solo da instalação da alimentação do canabial e a gente leva esse canabial por cinco, seis, dez, por dez anos, dez cortes ali, manejando essas pragas de maneira saudável, né, em termos sustentável, em termos tanto ambiental quanto econômico, né, como que a gente consegue fazer esse manejo, né, durante cinco, seis anos ou mais, de maneira rentável, né, e aí, para isso, né, existem, né, as chamadas táticas de manejo, aí, onde eu trago aqui a imagem do cano superior esquerdo, o eliminador mecânico de soqueiro, talvez, o método mais eficiente, ali, né, tratando-se de instalação da lavoura, é você destruir bem o canabial, antigo canabial velho, dentro de uma janela específica, ali, que eu vou detalhar mais à frente, né, então, é uma operação que é bastante morosa, né, com rendimento baixo, mas, em termos operacionais, mas, em termos biológicos, né, em termos agronômicos, é uma operação bastante interessante e que traz uma eficiência alta. Associação de agricultura, né, como em grãos, né, no caso, aqui eu trouxe uma representação da soja, inclusive intercalada com a tânia na imagem, a soja, ela, depende não de só a soja, mas de outras culturas, como o próprio amendoim, elas dependem muito de aptidão, o que seria essa aptidão? Muitas vezes, a região não tem aptidão, ou seja, por causa de uma região distante, um pouco difícil, né, de se fazer o plantio dessas culturas, muitas vezes, a própria topografia do local, ela não está plantada, não está lá na cana, ela não é muito adequada para o plantio dessas culturas, né, e, além disso, tem um fator muito importante, a janela de plantio da cana. Então, você tem a janela de plantio da cana no centro-sul ali, que varia em outubro, a miner, muitas vezes, a cultura de grãos, ela teria, a cultura de sucessão, ela teria que entrar nesse período ali, e acaba pegando grande parte na janela de plantio de cana. Então, com o índio, né, a gente acaba ficando muito restrito a áreas que entram com o plantio de cana somente a partir do final de março, o mês de abril, o mês de maio, né, e aí essas áreas, elas acabam tendo aptidão no plantio. O plantio, você vê, a outra forma de manejo, né, a gente tem tecnologias que auxiliam, né, nessa supressão, nesse controle da praga também, né, no caso do S1O, através de produtos específicos ali para o plantio. Na soqueira, o alerramento de palha, ou o afastamento de palha, né, ele é interessante, não só pelo aspecto de expor mais a coceira à radiação solar, né, pensando no controle de pragas como cigareiras, aríses, mas também como os fenófilos, né, porque quando você afasta a palha, você acaba forçando um pouco mais ali aquela região ficar um pouco mais cega e menos favorável, inclusive, né, para a debilidade e a controlação do próprio fenófilos e manejo estoqueira, né, que é o que a gente focou o nosso estudo aqui, né, hoje, através da alinhaça localizada aqui, através da aplicação dos exercícios com lugar alinhaça localizada e do cortador de soqueira, né, com o implemento já vem sendo utilizado na diversa região. E aqui, eu vou passando rapidamente, né, como eu disse, a tática de manejo principal é a eliminação, a eliminação, se você fizer ela com uma dessecação pré-rela à eliminação mecânica, ela auxilia bastante, porque esse material precisa ser lançado, né, na superfície do solo, para que ele fique exposto, essas toceiras expostas ali, que está demonstrada na parte inferior da imagem aqui, essa toceira exposta, ela vai, né, pegar toda esse solo, essa incidência de radiação solar, ela vai setar aquelas formas biológicas, então, provavelmente, vai controlar um ovo, vai controlar uma rupa, que ainda está na fase inicial, e, muitas vezes, ela acaba também controlando a forma de pulpa, o adulto, nessa alteração, não é tão eficiente, então, para isso, né, aqui faz-se indicado uma aplicação aí do incentivo de contato, 15 dias ali, por 15 dias após a alteração, porque aquelas largas, aquelas pulpas, ou até mesmo aqueles adultos que estavam alojados aqui, eles migam, né, eles saem daqui para migrar da fase adulta, e aí, a aplicação, ela visa, química ou biológica, ela visa, por contato, controlar essas pratas, né, como eu já disse também, a plantio de lerminosas, né, o pôr-sílio também é interessante, justamente para dar uma queda no ciclo dessa prata. E, falando de prato solta, a gente tem uma modalidade de aplicação via trânsito, corte de discos simples, ou duplo, né, como está demonstrado na imagem aqui, e a escolha, né, algumas vezes, ela passa pela escolha do insumo, ou insumo, né, se for mais de um, época do ano, se a gente for pensar em diferentes épocas, e um pouco mais tratamentos, e pelo complexo de pratas também, sabendo ali a fitidão, né, de cada tratamento, em modalidade, de acordo com as práticas áudas ali. Manejo de balha, a gente tem que se adequar à alteração, né, e isso é interessante falar, porque a gente, moda uma dificuldade muito grande, né, de fazer o manejo da praga da sopeira, da praga da sopeira, quando a gente tem, como está demonstrado nessa imagem à esquerda aqui, a palha estendida, a gente tem uma dificuldade muito grande, a gente tem que ver de algo com diversos fatores, e ele é um bloqueio que a própria palha causa, no porte sopeira direita, a gente vê que a palha, ela acaba, muitas vezes, envelopando, o que a gente chama, o disco corta, ele envelopa, e o produto que deveria cair no solo e acaba caindo em cima da palha, isso também traz algum tipo de problema, tá? Então, são desafios, são desafios operacionais que eu trago aqui. Além disso, como eu disse, tem uma aplicação também, eu poderia pensar nessa aplicação via dente também, muito mais voltada no período mais único do ano, então, seria as variações que a gente tem em termos de entrada do solo pensando nessa prática. Desafios, eu já apresentei bastante deles, o benefício, a gente sabe do benefício da palha em proteção de manutenção da unidade do solo, auxílio do manejo de plantas galinhas, mas a gente tem um desafio de uma barreira para atingimento do álbum e até melhorando. Um outro fator muito importante, principalmente dessa operação de vinhaça localizada, é o paralelismo. Uma vez que no corte solteiro você leva duas, três linhas simultaneamente, no caso do gato de vinhaça localizada, você leva até oito, dez linhas simultaneamente, então, se você não tem um bom paralelismo entre linhas, esse produto acaba se perdendo na linha e, consequentemente, você tem uma baixa eficiência do uso desse produto. Além do mais, quando você tem essa barreira de palha, isso acaba também toando contra o manejo. um benefício operacional, isso não pode ser descartado, então, por isso que a gente precisa evoluir, é a relação a custo, quando você conjuga uma operação que já existe, que deve ser feita para fins nutricionais e você agrega outras operações, consequentemente, você tem menos passagens no canabial, você tem ali menos lucros, de diesel, menos lucros de tratores, de isotopeio, enfim, tem vários fatores, vários benefícios que essa operação acaba agregando. e no caso do quarto soqueira, eu trouxe uma imagem que representa bem um desafio, primeiro é o volume de calda, o outro é o atingimento do álbum, porque a gente tem também implementos que levam mais de duas linhas e isso acaba, a usina planta duas linhas, então, a brutola está arreglada para duas linhas, depois são os equipamentos de três linhas e isso acaba trazendo um problema ali também, em relação ao paralelismo. E outro fator que é um desafio do corte soqueira é que se a gente botar aqui nessa época, nessa imagem central, a soqueira ela abre bastante, aqui está na fase inicial, mas conforme vai passando os meses, já chegando na primavera, verão, essa toscela vai abrir para os filhos mais lateralmente e o corte soqueira é feito centralizado, então, dependendo da característica que você, da molécula, que você, que utiliza de inseticida, muitas vezes esse produto vai ficar e vai funcionar nessa região central aqui, que sim, está a maior parte dos perfilhos, mas que nos perfilhos mais laterais, nos perfilhos mais jovens, no sentido, que acabam botando mais tardiamente, você acaba não tratando consequentemente, é aquilo que eu falei sobre aquele conceito de ser relativo, porque muitas vezes você faz um controle que você consegue controlar e a população de plantas cai de uma forma muito baixa muito mais do que a praga aumenta, a população de pragas acaba caindo muito mais do que a população de plantas. E aqui, outro desafio que é o corte soqueira é que ele causa dano, então, a gente sabe, principalmente quando a gente pega o canabial já brotado, você tem quebras de cana ali e é impossível você passar o disco de corte, como foi mostrado aqui, sem ter nenhum tipo de dano nesse canabial, então, você tem as telhas ali em detrimento da própria operação mecânica de escolher. Bom, falamos da praga em si, falamos do setor e agora entrando especificamente dentro do propósito de estudo, passar aqui rapidamente sobre a seleção das áreas do histórico do cenoto, como foi feito a escolha das áreas, a definição dos protocolos, de forma que a gente pensou olhando para os desafios, tudo aquilo que eu já trouxe aqui para vocês, trazendo considerações de poderes de bar, modalidade de aplicação, a modalidade de aplicação até então muito nova para o setor, ali em 2020, inseticidas escolhens no mercado, tendo pouquíssimas opções no mercado para essas modalidades do estudo, então, a gente trouxe a IPSO no protocolo olhando esses fatores e, além disso, que é o desenvolvimento desse estudo, a terceira data aqui e as conclusões desse estudo. Bom, demonstrando aqui a seleção de áreas, a gente escolheu uma área, uma área de quinto corte, com a infestação inicial, após a amostragem, inicialmente, antes da aplicação dos tratamentos, na faixa do 12% em problema da cálula, essa informação aqui era importante para depois decorrer durante as funções dos executados, uma área de quinto corte, uma área com alta potencial produtiva, relativamente pela produtividade, mas uma complexidade de danos iniciais bastante grande, e onde a gente deixou uma parte da área com a falha em ligada, ou seja, a gente alevou a falha, a gente mitigou a falha do centro e do talhão, nas mesmas condições a falha estendida. A segunda, a terceira e a quarta área foi feita já em 2021, em meados de 2021, uma área de primeiro corte, com a infestação inicial mais grande de 5%, mas, considerando uma grande de primeiro corte, uma área relativamente alta, pensando no crescimento exponencial que essa praia tem na faixa de 50% ao lado, também uma alta pressão. Aqui a determinação do índice para início dos trabalhos, aqui a demonstração da trincheira, como é feita a trincheira, e a vez é feito ali o exame dos perfiles para determinar o índice de tudo atacado, todas as formas biológicas estão demonstradas nas imagens a seguir. e definição de protocolo dos tratamentos, a gente definiu dois tratamentos, sendo um deles um tratamento controle, ou seja, sem vinhaça e sem inseticida, e um tratamento dois aqui com vinhaça sem inseticida para ver, ali a gente vai falar um pouco mais a gente para ver como é que isso poderia contribuir ou influenciar de maneira direta, tanto na produtividade quanto no controle da praia. Outros tratamentos inseticidas onde a gente variou em termos de operação, então aplicados via aplicador de vinhaça localizada, conjugada, operação conjugada, e também no porto de soquia que seria a aplicação convencional. Os tratamentos de 378 que botam as portas de soquia, eles receberam vinhaça localizada posteriormente na aplicação de 12 inseticidas. Então, no tratamento 2 para o tratamento 8 todos eles receberam vinhaça centralizada. Aqui, um detalhe da operação do porto de soqueira, como é que é a execução do porto de soqueira, um disco com jato sem a presença de botinha e com jato só, ela é com esquicho sendo enterrada na faixa de 10 a 12 centímetros de soqueira. tem aqui o detalhe da aplicação da vinhaça localizada à direita e é uma aplicação conjugada onde em cima do tanque do tanque de caminhão a gente tem um tanque de 2 mililitros de cauda ou de um inseticida e ele é aplicado simultaneamente à aplicação da vinhaça. Então, como vocês podem ver, o aplicador de vinhaça lança a vinhaça, ele aplica a vinhaça simultaneamente de uma outra causa do nosso estudo a aplicação do inseticida de maneira conjugada. Existem modelos que a aplicação ela é conjugada misturada dentro do tanque mas o nosso estudo foi envasado foi feito através desse equipamento que está no marco. Aqui uma visão da área, a visão do manejo de palha para os quatro campos dois vinhos com a palha totalmente estendida ou seja, colheita da forma que a palha foi depositada ela se mantém e aqui no lado direito a área já está na operação executada na operação de aleinamento você tira a palha totalmente de uma linha e joga as linhas laterais foram essas as derivações que nós tivemos dentro desse estudo. Bom, partindo para resultados então no ensaio 1 onde a gente teve a palha estendida ou seja, aquela palha que não foi não foi removida e a gente fez ali os tratamentos a gente vê que não houve uma diferença estatística na pré-abilitação então a manifestação ela variou muito pouco entre os tratamentos e olhando após 120 dias a gente também não teve nenhum dos tratamentos de necessidade indicativa a gente fez eu propus um outro cálculo que seria um cálculo de eficiência de acordo com o Henderson-Tilton que seria a eficiência de controle e nesse ensaio aos 120 dias com palha estendida deu 22% apenas no tratamento 4 o comportamento de região plena e os demais tratamentos eles não tiveram nenhum tipo de eficiência de controle 21% falando de média de setor ele é bastante baixo aos 120 dias já em saio 2 ao contrário a palha estava enleirada a gente passou a palha e com isso a gente vê que mesmo o tratamento 4 a gente teve uma performance quase do dobro a gente teve uma performance melhor melhor embora a gente não tenha tido também nem na pré-abrigação nem aos 120 dias uma diferença significativa mas a eficiência de controle ela se encontrou na casa de 40% no tratamento 4 onde foi aplicado o produto conjugado ao aluninação localizada já nesse trabalho nesse segundo ensaio a gente conseguiu 12 eficiências considerando 12 eficiências uma média quase próxima de 70% com o tratamento do corte solteira com o reino de Tidum então a gente teve um controle bastante interessante tanto do reino de Tidum quanto do alta clore na casa de 60% lembrando que a média do setor que a gente conhece na prática é em torno de 50% então acima desse valor considera-se que teve uma performance compatível nessa operação que a gente vê aí na prática do setor e no caso da parede errada como já disse os três tiveram uma melhor performance aqui a gente fez um comparativo entre os ensaios 1 e 2 e como foi visto que apenas um tratamento no caso da Tidum tinha sido eficiente a gente não vê quando a gente olha de maneira global a gente não vê que na parte estendida nenhuma das operações seja na vendas localizadas no Porto Suqueira a gente teve uma eficiência de controle já a média de controle no que a gente conta com o ensaio 1 e 2 onde teve a parqueirada a gente vê principalmente puxado aqui pelo Porto Suqueira uma eficiência aqui próxima aos 50% então mostra a consistência daquilo que a gente tem encontrado no setor algo que a gente não vê tanto de consistência e de resultado na prática no setor já com a aplicação da vinação localizada por diversos fatores e aqui demonstrando um comparativo ainda entre os campos 1 e 2 é uma média 12 inseticidas na casa de 31% então quando eu coloco em bloco em todas as operações seja nos tratamentos seja na vinação localizada seja no Porto Suqueira é claro que a média cai na faixa de que ele consegue apenas para trazer mais uma forma de visualizar os números em TCH pessoal veja que interessante na área sem controle de vinhaça o ensaio 2 onde a gente teve ali o aleinamento de várias ele teve uma discrepância de uma quantidade bastante alta embora a gente tenha tido diferença estatística entre os tratamentos a gente vê nota aqui uma diferença bastante grande entre os tratamentos de controle sem linhaça mostrando que no tratamento do ensaio onde a gente tem galeramento de palha a gente foi favorecido ali na vinhaça da linhaça teve maior acreditamento isso mostrando um aumento muito baixo comparado entre os tratamentos sem linhaça então agregou muito pouco não teve controle de palha a gente mostrou e a vinhaça ela contribuiu muito pouco onde eu vejo tratamento com vinhaça versus os demais tratamentos e aqui o ensaio 2 onde a testemunha o tratamento sem vinhaça deu 88% alguns tratamentos não teve nenhuma diferença alguns aqui agregou produtividade com o tratamento de quadros também que lá a gente viu uma eficiência a gente vê aqui que alguns não eles não foram de encontro com aquele controle que a gente viu então a gente encontrou contores ali na casa de quase 70% aquilo não refletiu em produtividade muitas vezes é aquilo que eu trago que eu trouxe na verdade no início da minha fala dos ensaios que é encanagear a gente que corte uma baixa uma baixa um baixa potencial produtivo de produção consequentemente a gente não vê tanto efeito de população de plantas de recuperação de canavial principalmente independente do tratamento de esteticida e do tratamento de vinhaça já no ensaio 3 então na outra época em junho no ensaio 3 de palha em leirada a gente também começa o ensaio em uma situação melhor em termos de troco atacado uma média menor em termos de 5% não houve diferença significativa entre os tratamentos assim como aos 150 dias após o tratamento a gente também não encontrou diferença estatística nesses tratamentos já quando a gente fala de eficiência de controle aos 150 dias a gente vê o tratamento que a gente deu tanto na linha ação localizada quanto no guarda soqueira na faixa de 60% 50% de controle sendo um pouquinho melhor na linha ação localizada enquanto que o engenho pleno ele está muito próximo um do outro em termos de 50% de controle também controle razoável para ganhar os 150 dias enquanto que o tratamento contra a corte teve uma discrepância muito grande quando comparado as eficiências na linha ação localizada de parte de parte emilerada ou seja aquela parte afastada comparando com o portador de soqueira mas lembrando comparando os ensaios do E2 é muito próximo com o portador de soqueira com o uso dessa tecnologia aplicada injetando na base das plantas ali já na parte estendida trouxe alguns tratamentos interessantes algo que a gente não viu na parte estendida no campo do primeiro ensaio já no quarto ensaio a gente vê que embora não tenha diferença significativa tanto entre os tratamentos na pré-aplicação quanto nos 150 dias a gente nota que algumas eficiências elas caíram em relação à mesma época do ano então se a gente olhar um ensaio 3 ou seja de palha em leirada onde o frutonil teve uma performance melhor ele já caiu bastante com a palha estendida muito isso pode ser atribuído ao produto definitivo retido na palha porque aqui eu falei sobre os desafios dessa operação de palha estendida e aqui o engenho do leno ele também teve uma deficiência muito grande entre os tratamentos onde a vinhaça localizada ela foi bem acima muito próxima dos outros ensaios na casa de 70% quando aplicava no cloro de suqueira e aqui no Alcatore ao contrário do ensaio que a gente tem anterior o ensaio 3 ele teve uma eficiência melhor na vinhaça muito no desenvolvimento talvez do volume de tal aplicado você conseguiu atingir melhor o álbum a eleição melhor essa porção de palha enquanto que isso uma das restrições como já foi dito dado o parque soqueira esse produto pode ter ficado perdido retido muitas vezes porque atinge do álbum que é a base das plantas que é o solo a região das raízes e não teve nenhuma eficiência nesse ensaio quando a gente parte para as modalidades do parâmetro os dois ensaios o ensaio 3 e 4 empalha a alheirada tanto na vinhaça quanto na soqueira e evidentemente as médias teve um controle muito semelhante mostra que empalha a alheirada tanto a vinhaça localizada um pouquinho abaixo mas principalmente no quarto soqueira ele se demonstrou melhor eficiente já o ensaio 4 da palha está estendida somente puxado e elegeu o pleno ali teve um controle médio de parâmetro sempre enquanto o quarto soqueira a gente não obteve nenhum resultado eficiente na média dos dois estão e olhando para inseticidas puxado muito pela média muito boa inseticidas na área emigrada a gente já passou porque teve uma média razoável nas ameaças mas principalmente boa de eficiência no quarto soqueira a gente veio próximo dos 46% enquanto o controle do ensaio 4 onde a palha estava totalmente estendida a gente teve uma baixa eficiência e mais a frente aqui eu trago os dados de produtividade e uma das hipóteses dessa produtividade ter sido bastante apertada principalmente na área onde a gente não teve a doença ali 112 tomeladas por parada onde a gente teve no ensaio 3 em leirado uma produtividade média maior a gente nota que as respostas elas foram muito distintas no fraude e é importante lembrar que essa área ela sofreu por gerada em julho então uma área que foi escolhida no final de maio e aplicada no início de julho no início de julho se todos lembram do ano climático no meio do ano de 2021 na região do centro-sul a gente teve diversas readas e essa foi uma área que ela sofreu por gerada então o impacto de não ter recebido uma nutrição ali uma irrigação através da irrigação localizada foi direto do efeito do efeito da área que ela sofreu além do mais outro dado interessante nesse campo acompanhando o campo de perto eu pude notar que a área que a palha estava totalmente estendida o efeito negativo da geada foi muito maior do que na área do site 3 onde a palha estava enleirada então o efeito de congelamento que a geada causou já de uma broca de mais ou menos 40 centímetros ela foi muito pesada no curativo principalmente na área onde a gente não recebeu a de massa então teve esse efeito de genetério em relação a geada bom como conclusão pessoal nós esperamos resultados de eficiência dos inseticidas que foram obtidos onde a palha foi inerada a gente pode ver isso navegando ali por praticamente todos os ensaios a gente notou uma sutil principalmente o primeiro e o segundo mas maior do percentual do ensaio onde a palha está melhorada os tratamentos inseticidas eles reduzem o percentual de os homos atacados mas ali por 120 150 dias não é como o setor espera que em uma única aplicação a gente consiga passar no outro ano no outro ano com altos eficiências então foram efetidos até 150 dias a operação conjugada aquela que eu demonstrei da linhaça localizada ela é uma alternativa no entanto que iniciou-se a ligação de linhaça localizada em torno de 2019 e ela vem crescendo muito no setor e agora a aplicação de inseticidas nematizas a ela ela tem sido uma boa alternativa isso vai ter um pouco de xenópolis e a aplicação de inseticida com linhaça localizada como eu digo ela precisa ser mais estudada existem diversas variações de equipamentos de tecnologia e isso tem trazido impactos não tão positivos em termos de controle da praia o setor está bastante desconfortado daquilo que vem sendo que vem desempenhando as tecnologias em termos de eficiência de controle dessa praia e aqui para finalizar eu trago algumas reflexões as sugestões de tudo isso que a gente falou dessa problemática dos xenópolis que o manejo integrado sem dúvida nenhuma ele é essencial para a convivência para essa praia para o setor para a vida como um todo seja ele de manejo cultural seja ele de manejo mecânico químico biológico através de perumônio que essa é outra linha que vem crescendo vem sendo bastante estudada para a confusão enfim diversas formas adotar o manejo integrado 2.0 que eu trago aqui entre asas o que seria esse manejo integrado é juntar é trazer para perto o pessoal do operacional a gente sabe que muitas dessas tecnologias que foram apresentadas aqui elas dependem e muito de bons equipamentos equipamentos regulados de assexia de equipamentos como eu disse lá do comportamento da praia muitas vezes essa praia ela é distribuída pelo próprio implemento pelo próprio caminhão transporte então precisa trazer de forma integrada consciente através de treinamentos capacitação das equipes de que forma essa praia se comporta muitas vezes a gente se apega muito à biologia da praia ao ciclo de vida da praia e fala muito um pouco do comportamento da praia é uma praia que embora seja uma praia considerada de solo ela é uma praia de doceiras então diferente da forma que você atingir formando muitas vezes barreira barreira química por exemplo atingir aquela praia de solo que vai atacar as raízes uma praia como os fenópolis como outros mas especificamente como os fenópolis é importante que se conheça o comportamento dela aonde ela vai estar quanto ela vai estar e de forma que eu vou atingir ela os fenópolis como eu disse ele tem esse comportamento de organização ele fica muito próximo ali em termos de 2 3, 4 centímetros de profundidade na base das plantas que é aquela região onde o tolente brota e os tolentes novos eles emergem do solo então ela fica muito ali na axila das tolceiras então é muito difícil de atingir então ter conscientização do treinamento desse pessoal é muito interessante porque a gente tem essa maneira de forma mais adiciente e é necessária uma união do setor investimentos em tecnologias biotecnologias como algumas já estão chegando pesquisa de novos insumos para o manejo da praga além disso o que está na nossa mão hoje é agregar outras intervenções no manejo da praga um pouco de queda de paradigma eu trago o exemplo do manejo de tudo uma praga muito semelhante ao abuso de cenólogos no algodão onde você tem as intervenções para poder conviver com a praga e na cana-de-açúcar com apenas uma aplicação espera-se como na soca seca espera-se que tenha e que obter esse resultado lembrando que apesar de você fazer o manejo de preparo que você faz uma vez só na instalação do canavial você faz uma vez só o suco de plantio a soqueira 80% do canavial no centro-sul porque a região nordeste tem um outro regime de época de colheita mas no centro-sul 80% do canavial que é colhido entre abril a setembro fica pouquíssimas áreas para colher o finalizado muitas vezes esse finalizado são canaviais mais velhos poucos ou produtivos que vai ter pouco investimento então o foco é nesse 80% a gente precisa fazer uma boa de formação de apoio das tecnologias disponíveis hoje de produtos químicos ou biológicos a gente precisa fazer uma boa intervenção nesse período do ano logo após colheita para principalmente brindar com os perfis mais jovens que vai estar se estabelecendo no período mais crítico mas a gente não pode esquecer que a gente tem que manejar também o período de primavera verão que é o período de maior atividade do ecor incerto em si onde a gente vê a explosão populacional da praga mas que também é o período que a cana está mais perfilhando mais mais robusto ali em termos de perfilhamento então fazendo o tratamento no período que vai ser porque fazendo esse tratamento também químico biológico com as diversas tecnologias no período mais úmido dá-se a oportunidade de enfrentar melhor a praga para que chegue a uma condição de renovação de canal com pressões menores e não chega hoje com 50% de infestação chegando com infestações menores e aí a gente consegue controlar e conviver com essa praga de maneira mais agonilhosa pessoal o mensagem que eu tinha para passar era essa eu queria trazer aqui só para finalizar a minha base aquilo que aquilo que me faz levar a ser uma pessoa melhor são meus filhos daqui a minha família que é minha esposa sou grato demais a Deus por essa fortaleza que eles são na minha vida meus pais poderia deixar aqui de agradecer meus pais também são responsáveis por eu chegar quando eu cheguei tem muito mais ainda e a gente sabe que não nem sempre é fácil quando a gente conversou a primeira vez se você aceitou ser meu meu orientador eu sabia do desafio que eu trabalhava viajava bastante e que eu tinha essa pequena ainda para dar atenção então muitas vezes eu estava estudando lá para a prova do mestrado para as provas de espírito do mestrado ou fazendo até a dissertação e eu tinha que dar essa atenção para ela de forma da noite e para finalizar aqui agradecer essa mulher que para mim ela não tem igual que foi a que que sempre me apoia em todas as decisões da minha vida até a minha mãe então agradeço a Deus por eles muito obrigado mais uma vez até o senhor eu sou muito grato a tudo que todo o apoio que você me deu nesses anos obrigado ao senhor o senhor Paulo por toda a paciência e pelo que eu aceito aí e estou à disposição dos senhores então bom